O DEL, que swing é esse, hein DEL? É reis do cabaré, na onda da palomba, diretamente da Espanha Tudo que a gente faz, ele espanha Ou é da Turquia, tudo que a gente faz, ele escopia XAMPA, XAMPA, XAMPA Essa é original, essa é original O resto paga pau, o resto paga pau Vem arrochando gostosinho com a palombinha descarada E eu não como nada, e eu não como nada Essa é original, essa é original O resto paga pau, o resto paga pau Vem arrochando gostosinho com a palombinha descarada E eu não como nada, e eu não como nada Fala o telefone, sucesso de novo aí, Del 74-8105-9491 Tá estourado, com certeza Quem come guarda, come duas vezes Pô, pode ficar azedo Tô pagando, recebendo Então se vai E essa é a original, essa é a original O resto paga pau, o resto paga pau Vem arrochando gostosinho com a palombinha descarada E eu não como nada, e eu não como nada Essa é a original, essa é a original O resto paga pau, o resto paga pau Vem arrochando gostosinho com a palombinha descarada E eu não como nada, e eu não como nada Olha só que solinho descarado, meu irmão Parece que só tem esse Esse aí até minha avó faz E essa é original, essa é original O resto paga pau, o resto paga pau Vem arrochando gostosinho com a palombinha descarada E eu não como nada, e eu não como nada E essa é original, essa é original O resto paga pau, o resto paga pau Vem arrochando gostosinho com a palombinha descarada E eu não como nada, e eu não como nada E eu não como nada, e eu não como nada E eu não como nada, e eu não como nada E eu não como nada, e eu não como nada